Um acidente mudou para sempre a vida de Herbert Rômulo. No ano passado, no mês de agosto, ele foi atropelado na porta de casa. Herbert estava em uma bicicleta no momento que foi atingido por um carro. Ele conta que foi tudo muito rápido. Veio uma senhora em um carro sedã, foi arrumar o cílio de segurança do filho, o carro desalinhado. Me pegou por trás, me esfregou por uns 100 metros no asfalto, quebrei o pescoço, a coluna, a perna, o maxilar. Herbert fraturou duas vértebras que fazem a ligação do crânio ao pescoço. A equipe médica chegou a pensar que ele não sobreviveria ou que ficaria tetraplégico em estado vegetativo. Foram 30 dias em coma no Hospital de Clínicas da UFO, duas paradas cardíacas e 87 dias internado. Quando eu acordei do coma, não deu para ter consciência ainda, porque eu estava com o pescoço fraturado, eu estava com a medicação muito forte, eu estava com afundamento de crânio, a bacia com cirurgia, bem 90 dias após o acidente, para mim começar a ter consciência do que havia me acontecido. Hoje a vida de Herbert é praticamente normal. Ele superou todas as expectativas médicas e voltou a caminhar após cinco meses do acidente. A estimativa é para dois anos. Para quem talvez nunca mais fosse falar, hoje conta boas histórias. Os médicos não acreditariam que eu viesse sobreviver. Então foi um milagre. Os médicos mesmo afirmam, eu tenho consciência, o que me salvou foi a fé. Em fevereiro deste ano, ele começou o acompanhamento na ACD Uberlândia. Ao longo de oito meses, vê resultados importantes. Aqui eu tive todo o apoio necessário, recurso, que eu precisava poder buscar a qualidade de vida e recuperar com a segurança. Já a pequena Giovana tem quatro anos. Ela nasceu com um problema na coluna que afeta a sensibilidade e a parte motora. Raquel é mãe de Giovana e descobriu a complicação ainda na fase da gestação. Eu fiz o morfológico e lá foi visto que tinha uma alteração na coluna. Foi onde me falaram que ela tinha um problema chamado melo-meningocele. Raquel conta que a filha foi encaminhada para a ACD com um mês. O tratamento chegou a ser feito quatro vezes por semana. Hoje, devido ao avanço no acompanhamento, vem somente para fazer uma orientação. Ela nasceu, ficou no hospital 15 dias e me encaminharam para a ACD. Aí eu esperei para até fazer a avaliação e com três meses ela já estava fazendo a fisioterapia. Fé e esperança. Essas são as palavras que resumem bem essas histórias de superação de pacientes da ACD. O sorriso é para esperar o futuro.